O problema da Cagesse, você já disse, o problema é a Cagesse mesmo. Não tem jeito. Não vão investir, não vão investir. Várias reuniões já aconteceram. Teve reunião com prefeito, vários prefeitos já foram lá tentar resolver. O Libório já foi lá, já conversou lá com o gerente, diretor. Acho que conversou até com o governador sobre a Cagesse. E a Cagesse, para você que não sabe, é do Estado. Ela não é uma empresa com uma Enio privada. Antigamente a Coelci era do Estado, foi vendido. Preste atenção. Aí a Enio está fazendo o que fez aí. O povo reclama da Coelci, mas ficou muito pior com a Enio. E a Cagesse, ela é do Estado. Na verdade, eu quero dizer o seguinte. Só quem pode resolver o problema é a Prefeitura. Não agora. Eu não sei, eu quero até perguntar aí aos vereadores, ao Celso, presidente da Câmara, a Verinha, a Zé Letícia estiver me escutando, algum vereador que esteja me escutando aí. Ao Filipe, Lira, enfim. Quantos anos falta para essa concessão da Cagesse acabar? Porque eu me recordo que prefeitos anteriores mandaram um projeto para a Câmara aprovando a concessão da Cagesse por não sei quantos anos. Aí estavam querendo mais uma renovação de mais de 12 anos e parece que a Câmara negou, se eu não me engano. Mas está faltando muito tempo, não, para acabar com essa concessão. E aí é o seguinte. A dica é não renovar o contrato com a Cagesse. Faltando alguns anos, vamos levando aí, brigando, vamos levando como a gente está levando. E o município vai se preparando já para tomar de conta do serviço de abastecimento do Açaré. Porque a Cagesse já provou, já mostrou que não tem condições de tomar de conta do serviço de água do município. Não tem. Fique sabendo de tudo com José Luleite.